Entre os detidos durante a operação está a advogada Alessandrine Moreira Guimarães. As investigações apontam que ela mantinha laços estreitos com integrantes da quadrilha. Ela o tempo todo assessorava a quadrilha a cada momento em que um ou outro caía preso. Ela, além de se apresentar, além de buscar comparecer nas delegacias ou DPJs onde eles caíam presos, ela também fomentava fugas, inclusive nós temos provas dela orientando criminosos a se evadirem. Ela mantinha uma interlocução de uma proximidade, de uma amizade muito grande, participando de churrasco, participando, enfim, de encontros. Nós temos nos autos prova dela adquirindo um aparelho celular, provavelmente produto de furto de um dos veículos onde a vítima certamente também teve seu celular subtraído. O marido da advogada também foi preso. Romildo Ferreira dos Santos, mais conhecido como DOG, é agente sócio-educativo. Ele também é dono de um ferro velho na serra. Outros dois servidores públicos acabaram detidos. Um policial civil baiano, que era amigo do maior receptador de veículos da Bahia, e um funcionário do DETRAN, que cobrava R$ 60,00 para fazer consultas no sistema do órgão e passava as informações para os integrantes da quadrilha. Com esses dados em mãos, os criminosos conseguiam adulterar os veículos. A operação dilúvio contou com a participação de aproximadamente 180 policiais. Foram sete meses de investigação. A polícia cumpriu 36 mandados de busca e apreensão aqui na Grande Vitória, em Pinheiros, no norte do estado, em Campos, no Rio de Janeiro, e também nas cidades de Teixeira de Freitas e Itamaraju, no sul da Bahia. 15 pessoas já foram presas. A operação ainda está em andamento, mas a polícia acredita que conseguiu desarticular uma das maiores quadrilhas especializadas em roubos e adulteração de veículos do estado.